Ei, salve galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez pra jogar o novo jogo Choo Choo Charles, que é nada mais nada menos do que um jogo de terror, eu diria, onde você tem que fugir de um trem demoníaco com pata de aranha, chamado Charles. É uma piada, né, uma zoação com aquele desenho do trenzinho que tinha antigamente, só que agora o trem é demoníaco. Não é o mesmo trem, mas é uma referência. Então vamos jogar aqui, novo jogo, vamos jogar esse jogo legal pra caralho, onde a gente escapa de um trem demoníaco com pata de aranha, metralha ele e sobrevive e dá upgrade no nosso trenzinho e é isso aí, vambora. Esse jogo é pequeno, tá, galera? Eu acho que eu vou conseguir zerar ele num vídeo só, tá? Um vídeo grande pra você, mas acho que eu vou conseguir zerar ele num vídeo só, beleza? Ah, lá o trem, mano. É um trem com pata de aranha com uma cara demoníaca, muito maneiro, cara. E o jogo tá legendado em PT-BR, mano. Os caras tiveram trabalho de legendar o joguinho, cara. Aê, tamo aqui. Pera aí, rapidinho. Ahn, áudio. Aê, vamos colocar um pouco mais alto aqui o volume, galera. Pronto. Só um pouco de pessoas que se encontram e lugares para ver. Simbolo Eren, você sabe? Sim, senhor, bem-vindo ao Erenerum. É uma isla onde os minerais pesquisam suas próprias graças. Fique perto. Charles não é a única coisa que se preocupa por aqui. Olha como é que o velho anda, mano. Tá muito engraçado. Beleza, então. Interagir com itens. Os itens interativos brilharão ao passar o mouse sobre eles. Executarão uma ação quando você pressionar, blá, 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 blá. Tá, ok. Botão esquerdo do mouse. Ok. Basicão, basicão, basicão. Vamos dar uma olhada se tem... Olha, um papel. Eita, caralho, tem um copo aqui na água. Tá. Um papel. Não tenho mais nada a perder. Resolvi nadar até o continente ou pelo menos sentar. Provavelmente não vou conseguir, mas ainda acho que minhas chances são maiores lá fora do que nessa rocha abandonada. Coitado, mano. Esse cara morreu tentando sair daqui. Beleza, vambora. Olha só. Explosivo, munição. Pô, mas ele não nadou nada, né? Morreu ali. Tem um galpão de trem no topo da roda. Tem um galpão de... Ok. Beleza. É, a gente tem que descobrir como a gente vai matar o trem, né? Então, provavelmente... É só chegar... É só chegar dando os upgrades certos à medida que a gente joga, fazendo side missions. Que o trem vai ficar forte o suficiente pra gente destruir o bicho, né? Eu assisti pouquíssimas gameplays nesse jogo. Ali embaixo na tela dá pra ver a vida do trem e a vida do personagem. Então, deve ser isso o... O que vai definir a nossa sobrevivência. Vambora. Eu tive que reduzir os graphics, galera, pra poder rodar o jogo, tá? Ah, chocos, está fechado. Não se preocupar, nós ainda podemos encontrar um caminho dentro. Há uma pequena caixa no caminho que pode ter... Pegue esse mapa, eu só marco o local. Ver se a chave está lá, e eu vou olhar um pouco... Beleza. Ah, M. Vamos olhar o mapa. Ah, ok. Nada aqui. Abriu. Olha a chave, mano. Chavão? Chave grande da porra? Ah, tá aqui, chave da estação de trem. Vambora. Bom, você! Parece que você encontrou. Abre a porta e leva o caminho. Ó, o nosso trenzinho amarelinho. Eita, tem sangue aqui, mano. O que é isso? Esse é o nosso trenzinho amarelinho, galera. É ele que a gente vai dar o upgrade. Hehehe, é isso que eu estou falando. Ela é uma velha, mas uma boa. Eu vou inspeitar o exterior do trenzinho. Por que você não pique um pique dentro? Ver o que nós temos que trabalhar com isso. Nada, 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 nada. Em cima, talvez? Nada, nada. Vambora. Olha só, seu trem épico. Use para navegar rapidamente pela ilha. Use arma, uma arma e um escudo contra o inimigo. Seu ponto de ressurgimento e as coisas deram errado. Blá, blá, blá. Interaja com índices ao redor. Olha. Ok. Aqui tem as alavancas dele. Ainda não dá para mexer em nada. Ah, melhoriza. Encontro de sucata, saqueando, fazendo missão. Estou com zero sucatas. Zero sucatas. Tem uma metralhadora aqui, galera. Vamos interagir com a metralhadorinha. Metralhadorazinha. Ver o que ela faz. Olha o louco. Beleza. Todas as armas têm munição infinita. Armas novas podem ser obtidas em missões. Legal. O recuo dela é para cima. É só a gente... puxar para baixo para acertar. Beleza. É isso, mano. Eita, porra, velho, caralho. Velho teleportou. Bem, o exterior é um pouco frio, mas tudo parece ser intacto. A arma que você estava olhando não estava aqui quando eu fui evacuado da isla, mas é claro que parece divertido usar. Nós podemos acertar o Charles com ele e levar ele para baixo antes de que ele nos veja vir. Você está pronto para levar essa coisa para uma espécie? O quê? Vamos embora. A alavanca central move o trem para frente. A esquerda move o trem para trás. Ah, ok. A alavanca direita para o trem. O trem para automaticamente quando você sai dele. Ok. Vamos lá, a alavanca central. Eita, porra. A alavanca central. A alavanca central. Não corte a porta! Ele não está morto! Mano! O velho morreu! Caralho! Mano, o que aconteceu? O Charles matou o velho! Tadinho do velho! Peraí, para o trem! Não, vai pra frente! Caraca, mano! Caralho, coitado do velho, mano! Já começa assim! Vamos olhar o mapa! Meu! Vamos lá pra frente! Tadinho do velho, cara! A arma não deu dano suficiente no... No trem! O trem matou o velho! Vamos continuar aqui! É, idoso não vive muito, né? Sem a ajuda de uma pessoa jovem por perto! Eles caem! Quebra bacia! Isso aí foi morto pelo trem! Estamos indo! Caramba! O mapa é grande, galera! E tem missões pra gente fazer! Vamos fazer essa daqui, ó! Missão opcional! Opa! Parece que tem coisa ali! Ah, agora já era! Vamos direto no NPC! Eu não vou explorar ali do lado, não! Ah, trocar de trilho! Como é que eu troco? Ah, tá! O trilho foi pra... O trilho vai pra lá! Então vamos continuar! A missão tá bem pra cá, pra esse lado aqui! Não precisa trocar de trilho, não! Daqui a pouco o Charles aparece de novo, cara! Eu tenho que tomar cuidado, galera! Tem uma casa bem ali, é uma estação! Não é uma casa? Parece que tem um NPC ali, pra ajudar a gente! Para! Aeee! É um velho ali! E aí, idoso? Isso é sucata? Não, isso é sucata, mas eu não consigo pegar. E aí, meu amigo? Você deve ser o arquivista que o Eugene nos falou. Nós estamos felizes que ele nos ajudou a sair dessa predicamenta com Charles e aquele Magma e Warren. Você sabe, aquele velho treino de sua necessidade vai precisar de um grande upgrade se você quiser dar o Charles. Existem alguns pedras em meu jardim que você pode usar para melhorar. Aqui é a chave para o jardim. É apenas no caminho, mas eu vou marcar na sua mapa. Será que o trem aparece? Acho que não, né? Ah, a sucata é amarelinha, galera. Pode crer. Pensei que fosse aquela... Aquilo lá também era sucata, né? Aquelas engrenagens. Cinco... Seis de nove sucatinhas. Vambora. Sete, oito, nove. Aham, e tem papel aqui. Embora o Dini tenha prometido enviar ajuda assim que chegar ao continente, acabei de perceber que ele nunca mencionou se voltaria. Suponho que ele seja o tipo de pessoa que ignora os detalhes e o plano. Todos aí eles estão tentando encontrar uma saída dessa bagunça. Eu só posso esperar que o amigo arquivista dele possa dar algum... Algum jeito. Não ligo para as coisas estranhas que possa ter feito antes, nem para quais práticas usa. Desde que o Charles acabe morto. A maioria das pessoas por aqui quer o mesmo. Mas há aqueles loucos que querem deixá-lo em paz. Aquele maldito Warren enlouqueceu. Caramba, tem gente que quer deixar o trem em paz. Sai fora. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Tomara que o trem não venha atrás da gente. Eu acho que a gente pode melhorar o dano ou qualquer outra coisa sem precisar dar upgrade no trem, né? Eu entrego a missão no cara? Deixa eu ver se eu entrego a missão. Não. Entrego a missão dele não. Vamos embora. Estão com 9 de Tsukata. Aumentar a velocidade. Aumentar o dano da arma. Ah, mano. Gasta muita Tsukata. Aumentar o dano. Vamos botar o dano no nível 3? Não tem problema não. Tá, para onde a gente vai agora, galera? Deixa eu ver. Vamos seguir reto e encontrar esse outro NPC aqui. Caramba, eu estou aqui pensando. Cara, e se a gente fosse lá para cima? Ali. Nossa, trovoada. Cara, a gente podia ir para cá, né? Na real, vamos lá para cima. Não tem como voltar o trem. Ah, o trem dá ré, né? Vamos dar ré com o trem. A gente pode dar ré, mas como é que muda os trilhos, hein? Eu não tinha lido naquela hora lá a parada que ensinava a mudar trilhos. Vamos ter que dar uma olhada. O Charles ataca a gente dando ré. Agora eu fiquei em dúvida, galera. Fiquei numa dúvida mortal agora. Ah, olha só. A gente pode mudar ali, ó. Vamos embora, vamos embora. Mudar os trilhos. Eu acho que o Charles vai vir atrás da gente agora, hein? Ai, trenzinho. Vamos lá, trenzinho. Ai, mano. Ai, mano. Ai, que aflição da porra. Por favor, não me mate. Já vai ter missão ali na frente, já. Acho que quando eu saio, ele para automaticamente, né? Então... Eu não preciso me preocupar em parar o trem no lugar certinho. Ah, tem uma pessoa ali, vai. E aí, pessoa... E aí, moça? O que você vai fazer, minha filha, corta aquele trem? E aí... E aí... E aí, Eugene nos disse que nós teremos um novo homem em breve. Eu suposto que isso seria você. Ok. Tem algum metal de arroz na sala da minha casa, que você poderia usar para preparar e upgrade o seu trem. Aqui é a chave. E... Obrigado. E aí, o balcone está justo atrás de mim. Eu só marco ela na sua mapa, de qualquer forma. Como uma nota de lado, fale com alguém aqui e, uh... Eles vão fazer o que querem para ajudar. Qualquer pessoa não usando uma máscara, por exemplo. Veja o balcone e faça o que você pode usar. Boa sorte com tudo. Muito obrigado, senhora. Cara, por que ela está com essa arminha? Ela acha que vai fazer o quê? Tá. No andar de cima, ela tem alguma coisa para a gente pegar. Primeiro, vamos olhar aqui embaixo, né? A gente nunca sabe. Pode ter um papel. Pode ter um documentinho. Não, não tem nada aqui. Vamos vir aqui embaixo agora. Não, não abre. É em cima. Beleza. Olhar, olhar, olhar. Quem estiver assistindo o vídeo até agora, tá? Eu sei que vocês já fazem, né? Mas vamos pedir aquele... Olha quanto açucato, mano. Aquele like, comentário, inscrição, se possível. E compartilhar o vídeo, cara. Compartilhar é tão importante quanto tudo isso aí. Esperamos com a maior paciência possível. Mas os últimos dias foram, no mínimo, caóticos. Charles está mais agressivo ultimamente. A ponto de eu começar a temer. Quantos de nós ainda estaremos aqui quando a ajuda chegar? Boa sorte, Eudine. Estamos contando com você. Cara, morreu, velho. Vambora. Fizemos a missãozinha. Não tem mais nada para falar com ela, né? Agora é só seguir o caminho. Deixa eu ver uma parada rapidão. Olha, tem gente aqui, tá vendo? Cara. Eu vou ir andando até lá, galera. Na moral. Não vou pegar o trem, não. Vamos ir andando até lá. Será que eu sou atacado por esse trem no caminho? Eu estou com medo, galera. É bem ali embaixo. O laguinho. Mano do céu. O jogo deixa a gente com medo toda hora, mano. Ai, caralho. Trovão. Olha. Uma bruxa. Uma bruxa. Bem, olá, caralho. Eu estou fazendo um pão de pão de pão. Com ingredientes para o meu próprio suave. Eu chego uma caucas na ilha do suave. E se você sentar lá e levar para mim, eu vou te pagar. Eu tenho um monstro do pão de pão de pão de pão de pão. Você faz besteira? Receita de caldo saboroso e delicioso. Água do pão. Nossa senhora. Água do pântano. Sal. Trevo. Terra. Sal. Sal de novo. Carne de qualquer tipo. Inclusive humana. Sal. Meu Deus do céu. É uma bruxa. Vamos embora. Tá. Ela disse que o monstro do pântano fica quietinho. Porra. E aí, galera? E aí? E aí? Ok. Ele foi para longe. Ele foi para longe. Ele foi para longe. Ele foi para longe. Ah, caralho. Olha o peixe Fale novamente com Lisbeth Murkwater Para concluir a missão Vambora Mano, pra onde é que eu nado? Galera, pra onde é que eu nado aqui? Qual que é o melhor caminho? Mais sucata aqui, ó Olha, tem sucata pelo chão Eu não tinha visto Vamos voltar pelo mesmo lugar que a gente veio? Maluco Nossa, cara Vai embora, bicho Ok Onde a gente volta? Ah, não Vamos ter que pegar a carne de novo Vamos lá Eu vou gastar sucata, então Eu tenho aqui Já que se eu morrer eu perco Pronto Vamos curar o trem aqui Guardar pra melhorar a velocidade do trem Pronto Ai, cara Eu pensei que eu fosse perder vida Mas o peixe me engoliu Beleza Maldita bruxa Vou ter que pegar a carne de novo Vou ter que pegar a carne de novo Aí, consegui Caramba, hein? Vamos lá Vamos lá, peixe Desgraçado Pra onde é que eu nado aqui pra sair? Qual que é o caminho mais rápido? Pra cá? Acho que é só ir reto, né? Vamos ir reto Vamos por onde a gente veio Não vamos inventar a história, não Aê, vambora Sai, peixe Sai daqui Tamo vivo Tamo vivo Aê, vovó Tem o peixe aqui Aê, me deu sucata Seguinte, pra onde é que a gente vai agora? Vamos pegar nosso trem E seguir Caramba, galera Conseguimos Vambora Olha Sucatinha no caminho Não tem como marcar o trem, não No mapa Queria poder marcar ele no mapa Acho que não tem como, não Deixa eu ver Na real, acho que tem como sim Deixa eu ver Colocar um ponto de referência, pô Tem como sim Tô dando mole Tô dando mole, galera Tô dando mole aqui Quanta sucatinha a gente já pegou Vamos ver Trinta e duas sucatas, eu não acredito Oh, trinta e duas sucatas é muito, galera É muita sucata Vambora Pode vir, trenzinho Tenho medo, não Como é que eu tiro Parece que o trem só aparece em missões da história, galera Nossa, o trem foi, hein Ó, o trem foi com uma beleza Vamos dar uma olhada aqui nesse cemitério de trens aqui Que deve ter sucata Olha Vamos se preparar pra essa próxima batalha com ele Eu tenho certeza que vai ficar mais difícil Hum, baú A gente vai abrir esse baú, provavelmente Nada, nada, nada aqui Não tem nada, não tem nada Nada aqui Nada Ó, um cara sentado aqui, mano Como se nada tivesse acontecendo Vamos pegar a sucata dele aqui E aí, doidão, e aí? Olha, filho Eu sei que você é um monstro fantástico Mas você não pode ganhar meu respeito sem fazer você ser útil Um dos colegas do Oran deram um chão no jardim da noite Depois de derrubar ele por algumas horas Eles não rompem nada, mas um sujeito Eu tenho alguns picos de lockpicks, mas eu não sei como usá-los Aqui, pegue-los Se você puder abrir esse chão, você vai ganhar meu respeito E eu posso te dar um pouco de sujeito Beleza Ele me deu uns negócios pra abrir fechadura Ah, beleza, fácil Ih, caralho Errei Ah, droga Vambora Ai, caralho Tem um delayzinho, galera Eu tenho medo de apertar depois e não conseguir Vamos com calma agora Que porra é essa? É um desenhinho Ah, uma tabuleta de pedra É uma tabuleta de pedra com um desenho De homens nas cavernas lutando com o trem Opa Deu pra ouvir Olha Eu peguei Uma tabuleta A música mudou, cara Tem alguma coisa rolando aqui, galera Pronto, deu um upgrade no dano de novo Vamos, vamos avançar Para Mais uma missão Volta, trem O trem foi direto, mano O trem foi diretão A gente botou pra parar Ele foi Mais uma missão pra gente fazer Aqui é opcional Prova-se Just around the island are three eggs, locked in the island's three primary mines. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke... Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. I've marked the entrance on your map. Ok. Caramba. Então tem como matar o trem? Então tem como matar o nosso Charles? Beleza. Vamos seguir ali pra próxima missão, que tem uma arma nova provavelmente ali pra gente pegar. Chucatinha. Vamos dar upgrade na velocidade, já não dá. Dá um nível de armadura, vai, vambora. Só pra gente não ficar muito fraco. Olha. O trem foi. O trem foi. Ah, meu Deus do céu. E aí, meu caro, quem é você? Que missão que você vai me dar? A casa do cara tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Eu fiz um pequeno flamethrower como um adicionado para o meu plano de defesa de casa, mas, como você pode ver, é um pouco... ... 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 Eu acredito que você é o monstro-hunter que as pessoas têm ex... Olha o trem, olha o Charles! Olha o trem! Olha o trem, olha o trem, olha o trem! Caralho! Daqui a pouco ele vai comer meu rabo! Usando o tanque de água para tirar o fogo. Aqui, pegue o branco do fogo. A causa desse caos. Eu não quero ver em algum lugar perto de aqui de novo! Ele passou bem ali, galera! Será que a gente vai apanhar dele? Tomara que não! Então, ganhamos sucatinha. Mas não dá para dar o upgrade em nada. Vou pegar a velocidade. Pronto, a velocidade está mais ou menos. Como é que eu mudo a cor? Ah! Olha! Essa cor não ficou tão... Ela ficou melhor, né? Um pouco melhor. Espera, espera, espera! Vamos parar aqui! Vamos parar aqui que tem o ovo para a gente pegar aqui em cima. Vem, caralho, Wayne! Ele vai matar! Caramba! E agora, mano? Eu vou ter que lutar com ele! Como que eu chamo ele para a luta? O que é isso? Descarrilha... Ah, isso aqui é... Isso é uma outra arma! Beleza! Espera, qual arma é melhor? Desaceleração, taxa de disparo... Desaceleração... Ah! A metralhadora é melhor no começo, né? Provavelmente! Cara, a gente vai ter que continuar andando para lutar com ele! Meio que não tem como ir até ali! Ele vai matar a gente! Dá para chamar ele? Deixa eu marcar o lugar que eu quero ir? Eu estou com medo de sair e morrer, cara! Cadê esse filho da mãe desse trem, cara? Caraca, eu vou andar mais um pouquinho! Corre, 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 corre! Ai, corri! Beleza! Turmitório aqui! Mina do Sul, documento do resumo da semana! Primeira semana! A mineração está ocorrendo sem problemas! Já estamos vendo os sinais de um veio sólido! As ferramentas ainda estão aguentando bem e terminamos de construir nosso abrigo! Não passamos muito tempo aqui, mas estamos nos adaptando e pegando um bom ritmo e cronograma para o trabalho! Ok! Tem mais um galpão aqui para a gente olhar! Vamos ver! Nada! Cacetada, mano! Cadê o trem que não aparece? Estou com medo, galera! Estou com medo! Ae! Abrimos! Ai, carai! Cadê os guardas armados que a mulher falou que vão estar na mina? Não tem nada aqui na mina! Não tem nada aqui na mina! Carta urgente para o Sr. Warren! Enquanto minerávamos o túnel mais distante, atravessamos uma parede que dava em uma grande caverna! Tem algo estranho aqui e não sabemos o que é! Estamos pedindo que o Sr. Warren visite o local da mina do sul enquanto antes para nos dar mais instruções! Eudine! Supervisor da equipe! Ok! Curtividade! Ah! Olha só! Espera! E aí? Devem ter guardas aqui, né? Devem ter guardas aqui, né? Pariu! Vambora! Ae! Abriu! O que é isso? Tinta verde! Beleza! Eu que não vou usar essa tinta verde nunca! Ser um alvo muito fácil para o trem! Mano, que lugar é esse? Que água estranha é essa? Esses caras vão me matar, né? Esses guardas vão me matar se eles me verem! Peguei o ovo! Sucata! Acho que é bom correr agora, né? Adeus! Pegamos o ovo! Será que o trem vai vir atrás da gente? Ovo verde! Um dos três ovos necessários para ativar o templo e evocar Charles para uma luta mortal! Caramba! Vambora! Corre! O bom do stealth desse jogo é que o cara subia! Aí eu sei onde ele está! Não preciso ficar me preocupando em procurar o cara! Beleza! Fizemos aqui a missão! E agora? Agora é só guardar o ovo, né? Para a gente lutar com ele, vamos precisar dos outros dois! Deixa eu ver aqui! Eu tenho três sucatinhas! Vou ter que guardar para o aumento de dano! O que eu estou com lança chamas aqui, mano? Estralhadora é melhor! Agora falta ir para onde? Vamos ver aqui, galera! Não tem nada desse lado para a gente fazer! Vamos vir aqui! Eu vou fazer todas as side missions do jogo, tá? Tchu tchu! Tchu tchu! Nada, nada! Cadê ele? Eu não sei se eu quero ou não quero enfrentá-lo! Eu não sei se eu quero passar nenhuma ligação... Terjeitado. Tchu tchu! Tchu tchu tchu! Não, 엄청 sempre! Ficou sonorçado! N Pra Schluck! Por enquanto, nada, mano. Pa! Será que eu consigo... Será que é burrice ir a pé? Será que é tipo idiotice ir a pé, galera? Será que eu vou morrer? Ah, vamos gastar uma sucata aqui, mano. Pronto, vamos gastar uma sucata em armadura pra gente não perder toda a sucata. Eu tenho medo de morrer. Indo a pé. Tomara que eu não morra, cara. Ai, 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 ai. Ai, 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 vamos embora, corre. Corre, 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 corre. Estamos chegando na casa. Na barraca, na cabana, na casa de algum idoso. O idoso vive nesses lugares assim. É uma velha, é uma mulher. Moça do picles. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu preciso abrir esse lugar secreto dela. Opa, um papel. Eu amo picles. Picles é amor, picles é vida. Eu amo picles. Eles me fazem sentir felicidade. Picles, picles, picles. Beleza. Beleza, senhora picles. Eu preciso buscar os picles da senhora. Nossa, tá lá em cima. A caverna da mulher, mano, lá em cima. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer no caminho. Daqui a pouco o trem vem, come minha bunda. E eu me vou. Corre, 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 corre. Pega aqui. Tomara que não dê merda. Tô pegando muita sucatinha no caminho. O trem não aparece aqui, né? Nesses lugares assim, ele não aparece. Não tem espaço pra ele. Tinta roxa. Essa tinta eu não vou usar, não. Tinta roxa. Tinta roxa. Tamo aqui. E aí? Eu tô com medo de abrir essa merda e dar merda aqui. Tá, vamos ler aqui. Picles, 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 picles. A mulher é louca. Louca por picles. Aí, tô ficando bom, hein? Aí, pegamos o jarro de picles da mulher. Cadê? Olha aqui, picles bonitos em conserva, galera. Quem aí gosta de picles em conserva? Comenta aí. Eu nunca comi essa merda. Ah, vamos correr. Corre, corre. Reza pra não morrer. Reza pra não morrer aqui. O que é isso? Tem mina aqui? Mano. Olha essa visão. Meu Deus. Provoada tá me assustando mais do que o trem. A mulher tá aqui, ó. A picles tá aqui, a mulher. Ah, é seu, é seu, é seu, é todo seu. Obrigado pela sucata. Mas eu queria abrir a segunda porta aqui. Quero saber o que tem. Não abre. Vambora. Deve ser o quarto dela, coitado. Deve ter as calcinhas dela ali. Ah, vambora. Vamos pro nosso trem. Onde é que tá o trem? Onde é que tá o trem? Onde é que tá o trem? Pronto 51 de sucata, mano Daqui a pouco a gente coloca No máximo o dano da arma aqui Caramba Vamos ver o último lugar que falta aqui Bem aqui embaixo Bem aqui Eu vou dar upgrade em muitas coisas Antes da gente enfrentar o Charlie, mano Muitas coisas Vamos parar nosso trem bem aqui Ah, sucata aqui, ó Vamos dar upgrade no trem logo Tamo com 28 agora de sucata Cadê o trem? Cadê o desgra... Ai, tá aqui Vai, 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 vai Acho que eu vou trocar pra amarelinho, galera O amarelinho tem uma cor melhor Pronto Aí Pronto, ó lá O dano foi totalmente melhorado Ah, venha, Charles Ele tá lá na frente Mano Deu pra ouvir o barulho dele, galera Vamos correr, vamos correr Fazer a missão Agora o que que a gente dá upgrade no trem? Velocidade Armadura O que que será que vai nos ajudar mais? Pensando bem Talvez a armadura, né? Combate Porque se a gente vai ter que ter uma batalha mortal com ele Tem que ter armadura E aí, velho? Pera aí Nossa, tem muita sucatinha aqui, velho Ah, deixa eu pegar aqui Ah, tem muita sucatinha aqui, mano Puita sucatinha Sucata pra carai, sucata pra carai Olha, é um marinheiro Meu Deus Os outros realmente convidam alguém de nos ajudar Eu estou tão feliz que você veio Mas eu simplesmente não posso ficar mais longe Ah, meu Deus do céu Tem que ir na casa do maluco, cara Ah, você tá de balhaçada Você mora lá em cima, cara Porra, Santiago Tu mora lá em cima, cara Tu mora no Chile Ah, beleza Ahn... Tá bom É caminho, tá? A casa desse cara é caminho Então a gente pode dar a volta Mas meu Deus do céu, hein? Ô, mora mal, hein? Mora longe, meu caro Você mora longe, meu amigo Pera aí Vamos ter que voltar com o trem aqui Volta Volte, trem Eu acho que eu vou até fazer missões no caminho Da casa desse velho aí Ou eu vou direto na casa dele Na real, eu vou direto pra lá Eu vou direto pra lá Primeiro eu vou... Vem pra cá Primeiro eu vou fazer a missão que tem ali Que tem duas na história Pra gente não ficar muito preso Em missão secundária do jogo Aí depois eu faço a missão do cara na volta Tem umas paradas meio que no caminho Que eu não tô afim de parar não, galera Tô com medo de parar Tipo umas casinhas E umas caixas no caminho Que provavelmente nem sucata Mas eu não tô afim de pegar não Ali parece que tem outra mina Dá um caminho zoado ali Olha ele, olha ele, olha ele Cadê ele? Até agora ele não tá me atacando Uma lápide E foi que morreu aqui? Vambora, vamos entrar aqui Paul asked me to design a new weapon to help you hunt Charles And using my extensive demolitions And using my extensive demolitions experience I made this rocket launcher I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long time So building this puppy Now that you're here I need a few minutes While I'm working on that Why don't you bring that box of rocket Beleza Beleza Beleza, irmão Vamos ler o papel aqui Eu estou preso debatendo se o Warren Nos fez trazer nossas famílias para esse inferno Para não precisarmos ir embora Ou para manter informações sobre as práticas de negócio dele Longe do continente De qualquer forma Eu quero aquele homem na forca Paul me pediu para projetar uma arma nova Para o caçador de monstros Que o Dini está enviando E com que sei sobre explosivos Pode apostar que fiz o lança-foguetes Mais poderoso de todos Warren, você não tem nem chance Tomara que seu lança-foguetes seja poderoso, irmão Se o lança-foguetes dele for poderoso Eu vou usar só o lança-foguetes Ah, está de palhaçada Que sua missão é ali no canto Ah, meu Deus do céu Vamos fazer a missão aqui do NPC Papel Preciso escrever essa teoria bem rápida Antes que o Warren descubra que estou decifrando os planos dele Minha teoria é que o Sr. Warren Warlord III Está tentando chocar e criar mais essa criatura de oito patas Um exército inteiro para sab-se lá que propósito Encontraram um ninho desses ovos Enquanto limpavam os detritos do desmoronamento Também sabemos que são duros como diamantes Completamente indestrutíveis Os mineradores passaram meses usando o prisma Do templo para sugar a energia de todos os ovos Mas antes que conseguissem destruir os três últimos O velho Warren os deteve Warren deve ter percebido como essas coisas são poderosas E em vez de nos proteger de elas Quero usá-las para dominar o mundo Vou acabar com você, Warren Eita porra Greg, higiene extraordinária Eu tenho certeza que o Eugene te disse tudo sobre mim Então eu não preciso me apresentar Ah, o nome é Greg, por favor E caso você não ouviu já Warren, o boss de mente Está mantendo três ovos monstros Os ovos monstros Não estamos seguros de porquê ele quer proteger os ovos Se eles deram, eles teriam certeza que se tornarem montes Para evitar isso Nós precisamos de você cozinhar todos os três E usá-las para batar Um dos ovos está na Minas do Norte Ah, aqui Ah, beleza Nossa, cara Mais um ovo lá do outro lado Tá bom Tá bom Do outro lado da ilha o ovo A gente já explorou um pedação dessa ilha, galera Ainda tem mais uma missão para a gente fazer lá atrás, ó No farol Vamos ver Beleza, então a ilha é pequena Por isso que o jogo é pequeno, né Você tem poucos NPCs para fazer missão Vamos tentar fazer o máximo que der no caminho Para a batalha contra ele não ficar difícil Eu esperava ser atacado por ele mais vezes, galera Nessa gameplay Esperava ser atacado por ele várias vezes, mas Parece que ele não está atacando a gente, não A gente consegue ver ele passar, mas ele não ataca a gente Nossa, está toda machucada Que isso? Nós não nos conhecemos, mas eu ouvi muito sobre você vir para nos ajudar Eu tenho um favor para perguntar Ela foi atacada por ele Coitada A gente está em um pedaço de serviço de serviço de serviço de serviço de serviço Vamos pegar os disjuntores aqui que a mulher pediu Acho que eu peguei todos, não é? Acho que eu peguei todos que ela pediu Será que o Thiago vai me atacar? Ah, tem uma ordem Vamos lá Tá, é binário É aqui, aqui, aqui e aqui Pronto, aí GG, mano Ai, eu sou um gênio, pô Beleza, conseguimos, ó Ai, quanta sucatinha, hein Agora é só a gente Ó, o farol está girando aqui, bonitinho Tá, vambora Aqui tem o arrombamento do bunker Que a gente precisa fazer Vamos lá que a gente consegue Quantas sucatas a gente tem? 55 Cara, 55 de sucata é muita sucata 56 56 de sucata Olha, Lília tem mais sucata aqui 57 57 de sucata Pronto Sai, Charles, sai Vai embora, Charles Sai, 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 sai Ai, caralho Ai, caralho, galera Olha lá Filho da mãe Vambora Ahn Dá upgrade Na armadura Meu Deus do céu Não Desgraçado Sai da frente do trem Olha isso, galera Ele foi destruir o trem Não Não, para de bater Mano Ele é Adiantou nada Todos os upgrades que eu dei no trem Eles não adiantaram nada Caramba, cara Ele é muito forte Eu vou usar o lança-chamas, então Tá A missão ali da mulher Já foi feita Ou não Foi feita ou não O farol parece que não está girando aqui Bom, não sei Como eu estava perto Eu estava girando Cara Não adiantou muita coisa, né Os upgrades Consertamos o trem inteiro Vamos trocar de arma, então Talvez seja arma Que desacelere ele Não sei Vamos ter que fazer as missões aqui agora Vamos ter que invadir o O bunker e recuperar um lança-foguetes Acho que é velocidade, então Que o trem tem que ter, galera Arma do... Olha, explosivo O que a gente faz com isso? A gente vai invadir o bunker e explodir Eu acredito que é a velocidade, então, agora Depois de ter morrido pra ele Porcamente, que nem agora Só a velocidade vai nos salvar dele Porque vira ele estava perdendo Clod Olha só Que que é isso? Quem foi que matou todo mundo nesse bunker aqui, mano? Oi, caralho Vai explodir Foi sem querer que eu interagi com isso aqui Nossa Tá cheio de munição, galera Lança-foguetes Teste de munição Falha, falha Vou de três segundos Sucesso Beleza, falhou umas quatro vezes Três vezes Beleza, pegamos aqui Vamos voltar lá no cara Pra concluir a missão Cara, que trem... Ai, porra, perdi vida Que trem forte, hein? Vou te contar o negócio, galera O trem tem que estar sempre reparado Senão a gente perde pro... Pro Charles Quando ele aparecer Pronto, aí tá com 100 agora Meu irmão Vamos voltar lá Bora, 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 bora Aí sim! Agora sim, cara! Agora a gente mata esse trem, cara! Agora sim! Vem pra cima, desgraçado! Beleza, vambora! Vamos continuar nosso caminho! Se ele aparecer, ele vai morrer! Vem que eu tô louco pra te matar, filha da puta! Ó, ele tá fazendo barulho! É ele fazendo... Não, não era ele, não? Não! Vem, maluco! Eu não... Eu não estou com medo, m****! Quando a gente chegar na interseção, tem que parar o trem! Eu não estou com medo! Eu não estou com medo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Deu uma travadinha, mas tá tudo bem. Obrigado por me trazer esses papéis. Aqui são alguns pavos para sua ajuda. Beleza. Fizemos a missão da mulher aqui. O que ela vai fazer com essas páginas, não tenho ideia. E cara, é o seguinte. Pegamos o diário do velho. Ah mano, cadê ele? Olha ele, olha ele, olha ele. Como é que eu vou voltar para o meu trem com ele me atrapalhando, cara? Ele vai me matar, cara. Ele foi para lá, então eu vou vir para cá. Vou tentar pegar o caminho... ...contrário. Velocidade, cara. É isso, galera. Vai ser isso que a gente vai melhorar. E a gente vai ter que voltar. Vamos ter que dar ré. Vamos ter que dar ré. E caso ele apareça de novo, a gente vai ter que lutar. É ele lá embaixo, né? Dá para ver ele lá embaixo no final da tela lá. Ele não vai atrapalhar a gente de novo não. Vamos só dar ré. Dá para pausar o game? Dá para ver uma parada, pausei o game. Ai, ai. O que se eu mudasse a cor do meu trenzinho para... ...vontar a ser laranja? Laranja parece que é um pouco... Olha, o trem... O trem está diferente, né? Ele está com umas paradas de ferro, né? A armadura dele. Parece estar mais forte o trem. Desaceleração, taxa de disparo. Eu consigo dar slow no trem quando eu atiro nele. Desaceleração, taxa de disparo. Desaceleração, taxa de disparo. Mais sucata Mais um papel aleatório aqui Vamos ver esse papel Descarregar todos os suprimentos Foi uma experiência incrível e reveladora Vou levar aqui no porto, trabalhando o dia inteiro Quem quiser ler para os vídeos Alguém morreu aqui Descarregando as coisas Beleza, foi uma experiência bem reveladora mesmo Essa daqui de descarregar Muito obrigada por trazer meu jornal Eu esperava Mas, hum Tem mais uma missão aqui Eu quero tunar o trem para o máximo Uma vez que eu tunar o trem para o máximo Eu vou fazer só as principais Vamos fazer o seguinte Eu vou vir aqui no meio E pegar essa missão Ou eu cago para ela, sinceramente Uma tinta Não tinha visto essa tinta aqui Eu não sei se eu faço essa missão Que eu marquei ou eu cago para ela Sinceramente 51 de sucata Vamos lá Velocidade e armadura Está quase tudo no máximo já do trem Seguinte Posso correr até ali? Posso É inteligente fazer isso? Não Vou fazer? Vou Ele está vindo Ele está vindo Toma, Charles Não, eu errei Toma 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 Tiro Correu, não, otário? Toma Toma, bazuca Fudiu Nossa senhora, cara Agora sim a gente está forte para enfrentar esse filho da puta Tá bom, vamos ver o seguinte, galera Deixa o trem indo, tá? Não vou fazer side mission porra nenhuma Não vou fazer nenhuma side mission, não Vou fazer até a história mesmo Vambora Mistério da mina do norte Vambora Já estamos muito fortes já O nosso trem Já está forte Vou fazer só o que tiver na nossa frente só, mano Só as missões que tiverem na nossa frente que eu vou fazer Palhaçada Ah, vai apanhar agora esse trem Esse trem está muito fodido agora, velho Aqui tem duas missões obrigatórias Tem uma de arma aqui Mas eu não preciso mais de outra arma Já tenho lança-foguetes Lança-foguetes em espanhol Vambora Rocket launcher em inglês Hemorroidas raídas em alemão Vambora Ai, cara Vai demorar para chegar, hein, trenzinho Vem, tchau 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 Cadê você, Charles? Eu não estou com medo, Charles Não, peraí, 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 peraí Volta, volta, volta Vai, 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 vai Alavanca, 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 alavanca Alavanquinha Eu perdi um pouquinho de tempo no começo farmando Mas agora a gente está muito forte, cara Só falta tudo na armadura para um nível mais elevado de armadura E o trem não vai conseguir triscar a gente E o foguete realmente é bom Lento 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 Mas bom A metralhadora deve ser só no começo só que a gente usa ela Mesmo assim ela não fez muito estrago nele, não Ela é ok, ó Dano 2, o resto é 3 Taxa de... O resto, ela é boa Vai, ela é boa Ela é ok no começo Talvez, sei lá Com tudo tunado Com armadura boa Ela fica melhor Mas ela desacelera pouco, Charles O disparo, né Acho que o lança-chamas é o melhor nisso O foguete não dispara Peraí É, o foguete não faz nada no Charles Desaceleração é só dano Tamo chegando Vambora Vamo pegar mais sucatinha Quanto que eu tenho? 12 Precisa de no máximo, no mínimo 27 Pra poder upgradear coisas Pega bastante sucata Ih, caralho Tem gente aqui Ele vai me matar Lavei um homem macabu Correndo atrás de mim Um homem macabu Que não tem alma E nem coração Perrou, mano Vou correr Não sou trouxa, nem nada Stop right there Vou vir aqui Pra cá Pra cá Eu vou correr Eu não sei pra onde eu tô indo Eu tô indo aleatório Ele correu Mas ele não vai conseguir me pegar Ai, não Sai Nós temos companhia Não, não Não Eu vou respawnar no trem Ai, cadê? Ah, me matou, velho Tá bom Tá bom, vamo prestar atenção Eu pensei que ele fosse me pegar Quando eu saísse da sala Mas ele ficou atirando em mim Desgraçado Então a gente tem que ir com cuidado, né? Deixa eu ver Perdemos três sucatinhas E o de sacanagem With me, né, mano? Tá bom Ah lá, ele lá Olha o desgraçado lá O que eu peguei aqui no Na frente era sucata, né? Aqui embaixo É, na pedra era sucatinha Ah, mano Ele me viu Ele me viu de lá De trás Lá do não sei aonde Lá de longe Ah lá, ele me seguiu Não, filha da puta Vai embora Ai, perdi Quebrei a perna ali Vai embora, cara Vai tomar tiro Não morre, cara Como assim, cara? Morreu Filha da puta 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 Engraçado Tá, vambora Vamo consertar Nosso trenzinho Tic-tac Vambora Vou fazer isso Da próxima vez Se tiver um stealth Eu vou atrair o desgraçado Pra fora Eu vou metralhar ele Filha da mãe, cara Cara chato Eu já sei onde o ovo tá, galera Como eu já sei onde o ovo tá Eu vou dar uma olhada aqui dentro Tem uma ponte aqui Vai ser ativada do outro lado Ah, não, 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 não me viu Não Como que eu faço agora? Filho da mãe Ah, deu de cara comigo, mano Isso é muito azar, cara Ai, caralho Que susto da porra Ah, velho Ah Vamo lá Voltamo aqui de novo Ah, que merda, hein, trem Ô, trem Bão Vambora Tomara que eu não encontre esse maluco de novo, cara Deu de cara comigo, velho Ah lá o cara, lá Mesmo idiota Será que ele me vê aqui em cima? Tirou Se eu correr ele vai me ouvir Provavelmente Vai, 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 vai embora Vai embora, vai embora Continua seguindo o seu caminho Faz sua patrulha Aí, entrou Quita, mano Tamo dentro, galera Agora eu tenho que tomar cuidado para não morrer Tem como salvar? Não tem como salvar Morreu, volta do trem Morreu, volta do trem Não, não Não, cara Sai, o cara corre mesmo a coisa que eu O cara corre pra caralho O cara é usando Usando Ah, mano Tem dois aqui Ai, tô mentindo Meu Deus Vambora Ai, eu vou ter que matar os caras com o trem O jogo travou Voltou ao normal Caralho Retralhadora Retralhadora Para de travar, jogo Filho da puta Morreu Acabou Vambora Que merda, hein Esse stealth é foda, mano Vambora Vamos lá pra dentro agora Agora não tem mais ninguém Tamo vivo O jogo dá uma travada bizarra, né Tá vendo? Vocês não compartilham os vídeos do canal Aí o jogo fica dando essas travadas bizarras E eu não consigo dar upgrade no PC, ó Culpa de vocês aí Ficam assistindo o vídeo Mas não compartilha Não, eu faço a minha parte Eu dou like Eu comento E o YouTube aqui não tá divulgando Não, mano Compartilha também aí, pô Pegamos a sucata Pegamos o ovo, pegamos a sucata É nosso Ih, caralho Caralho, caralho Corre, 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 corre Eu não vou arriscar morrer de novo, não, mano Desce Mensanha Vambora O cara tá muito louco atrás O cara tá atirando em mim louco ali, ó Eu não vou nem olhar pra trás Tchau 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 Tinha uma sala com sucatinhas ali Mas eu não tô Não tô tão desesperado pro sucata assim, não Vamos só correr As side missions As side missions vão dar sucata suficiente ali Desistiu Ele tá atrás de mim ainda Olha isso, cara Olha lá Olha lá Que louco O cara vai pra um lado e pro outro Bom, tamo bem Tamo vivo, né Vamos vir pra cá Que é uma missão obrigatória da história Tchau, otário Tchau, loser Beleza Ali tem uma de arma Será que tem uma arma melhor do que essa daqui? Acho que o foguete é a melhor arma do jogo Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL Nota da reunião do motim E os mineiros fizeram motim Discutiu o último plano de batalha com todo mundo Ninguém fez objeções Toda a equipe sabe o que fazer E definirá as direções dos trilhos quando chegar a hora O arquivista só precisa se concentrar em estraçalhar aquela fera Manter distância e levar Charles ao ponto mais fraco dele Meu pai deve estar de volta em dois dias Aí poderemos dar a ele e ao caçador As chaves e outros suprimentos que juntamos Nós nunca quisemos Tomar medidas tão extremas Contra o Warren e os outros mineradores Mas ele já foi longe demais Charles precisa ir embora e o Warren não fica no nosso caminho Caramba Ok, os mineiros estão putos Será que se o salário dos mineiros tivesse em dia Eles estariam putos assim? Resumo da Tocaia dia 3 localização 4 Estou vigiando essa área há dias e o Charles nunca cruzou a ponte de madeira velha De alguma forma essa fera é tudo suficiente para saber que é perigosa Mas se estiver com raiva desesperada pode perseguir alguém Aí bum! Usamos as bombas do John para explodir tudo E o Charles cai de cara no desfiladeiro Se a explosão não matar a queda certamente o fará Ok, é um plano bom O trem não vai passar pela ponte de madeira Porque ele sabe que vai cair né E ele pode ficar preso no buraco You're the archivist my father told me about Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland Not to say that your help isn't appreciated But we could have used his aid as well If you haven't already heard from the others The mine boss Warren is protecting dangerous monster eggs While our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death We've devised a perfect trap Go attach these remote explosives to each of the support pillars Under the wood bridge out there Then... Ok Ok, meu senhor Vou fazer o plano O plano vai funcionar A gente tem um plano então pra matar o Charles naquela ponte ali Vambora Explosivo Explosivo Aham 4 de 8 E quanto que há mais? Beleza Quasha Zuram 2 1 2 1 2 2 2 3 Essa é a briga mais alto e mais forte na ilha, então se o Charles ever crosses it, we can blow him sky high. I'll be on standby to detonate the charges, but it's still up to you to hear. Take this. Once you think you're prepared enough, you can break in and fight the battle of... Tá, falta um ovo, galera. Ele me deu a chave do templo pra chamar o Charles pra batalha final, mas falta um ovo ainda. Vamos atrás do último ovo e enfrentar o Charles, caramba, 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 deixa eu só ver uma parada aqui. É, lá no meio, ó, aquele templo que a gente viu lá no meio é onde a gente luta com o Charles. Ahn... Pronto, armadura que eu falei que ia aumentar. Vambora. Mais uma arma nova, hein? Será que é melhor do que o foguete? E aí, minha tia? Ai, 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 arame safado. Então, o fabled hunter has finally arrived. Você sabe, meu velho velho construiu uma arma para ajudar a luta contra Charles, mas Warren's goons roubam as barras e levam eles para o seu campo. Bob era tão bravo, cara. Mano, é muito bravo que você, eu acredito. Se você pegar o que eu tenho que deixar da arma e roubar essas outras partes, você pode apenas me fazer uma coisa. Se você acabar usando ela, nomea-lo Bob em memória de... Ok. Ela vai me dar a arma que o marido dela fez para a gente enfrentar o Charlie. Nossa, mas é ali, mano. Ê... Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos fazer... Vamos pegar as sucatinhas que estão aqui pelo chão. A gente não sabe quanto a gente vai precisar, né? Para dar o upgrade final. Aham, na reunião de ontem. Quem quiser ler, galera? Tô com preguiça. Tô com preguiça. A gente já tem que matar o trem. O arquivista. Em toda a sua glória radiante, Paul entrou-me com a chave para uma das minas contínuando um egg. Mas antes de te dar, tenho que te alertar sobre algo. Há um príncipe antigo na ilha. Um pirâmide, com um prisma curioso localizado no top. O prisma parece ser construído por um objetivo. Três slots são criados dentro do prisma. Que perfectly fit os eggs. Quando fully loaded, um enorme beam de energia é emitido. Os veneiros esperam que este evento lua o Charles para uma luta mortal. Agora, para a real warning. Charles tem a capacidade de absorver energia do o burst. Nós vimos ele antes antes. E ele pode ser ainda mais dangerous. Mas, não é meu lugar para oposar. Mesmo que você recebeu todos os eggs e a chave para o shrine. É o seguinte. Então, essa é a chave para o próximo ovo ou é a chave para o prisma? Caralho, do outro lado, velho. Tudo do outro lado, tudo longe. Ah tá, é o último ovo. A luta aqui no meio e o último ovo é ali. Então, é tudo o caminho. É tudo o caminho. Vamos infiltrar dentro do lugar. Pegar a arma nova. E matar o Charles depois. Pera, 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 pera. Pra cá? Não, 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 não. É para cima que eu tenho que ir. É para esse lado aqui. Para cima não, né? Nossa, eu ouvi um barulho de assovio, mas era bicho. Não, pera aí. Volta. Porra de trilho. Trilho está todo troll, mano. Vambora. Vamos mudar a cor do trem para branco. Que é a cor da paz. Metálico. Isso aqui é metálico. Isso aqui não é branco, não. Estão chegando para roubar a metralhadora do cara. Ok. Olha lá os caras. Olha lá os caras. Olha lá os caras. Intruder, porra aqui. Ninguém está ficando escutando aqui. então, tentando roubar a metralhadora do espiritual. Olha lá. Não. Não. E aí? Lucinho! Passa aqui! Bem maluco. E aí? Acabou? Acabou? Bate, fuder. Acho que acabou, né? Não! O Charlie! O Charlie! O Charlie tá por aqui. Eu não quero morrer. Ah, ele ali, mano. Filho da mãe. Parece que o Charlie tem a mesma inteligência artificial dos soldados, né? Então, se ele me ver, não importa a distância, ele me ataca. Mas ele tem que estar virado pra mim. Olha as máscaras dos caras. Os caras são fanáticos. Fanáticos pelo trem. Ah, sai. Cadê o cano da arma? Maluco! Não! Não, cara! A chave tá bem ali, cara. A chave pra... Pra conseguir o que a gente quer tá bem ali. Eu vou fazer de novo o que eu piso. Eu vou metralhar todo mundo. Vou fazer stealth. Porra nenhuma, não. Ninguém mandou colocar stealth num jogo onde tu controla um trem. Sai fora. Eu posso controlar um trem? Os caras querem que eu jogue em stealth? Sai fora. Sai fora. Olha o Charlie vindo. Ferrou. Ferrou, galera. Vamos ter que lutar com ele. Meu irmão! Volta. Caramba, galera. Desgraçado. Ele dá uns sustos na gente, né? Eu vou pegar essa nova metralhadora aqui que o jogo manda pra ver se ela é boa. Talvez ela seja boa. E vamos parar o trem bem aqui na porta e dar uns tiros nos caras. Vogue o tremendo. Basta! Oh! 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 Opa! Várias escopetas aqui. Eu podia pegar uma arminha, né? O jogo não me dá uma arma não pra eu poder me defender desses caras? Eu tenho que depender do trem? Vai tá lá embaixo o cano, né? Provavelmente. Ó, tem um papel aqui, ó. Estamos cavando há mais de um mês. Estou começando a me perguntar o que estamos fazendo aqui. Existem ruínas de pedra antiga acima do solo e ruínas sendo descobertas embaixo do chão. Um tipo de templo em uma grande caverna foi descoberto. Blá, 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 blá. Quem quiser ler, lê aí. Vambora. Mais sucatinha. Essa sucatinha... Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou cessar os upgrades no trem. Eu vou começar a usar essa sucatinha pra... Consertar o trem durante o combate. Ó o cano da arma aqui, ó. Ó! Caí, fizemos a arma. Pode crer, mano. Vambora. É a melhor arma do trem? Olha o alcance e dano. Não, o dano dessa daqui é melhor. Deixa eu ver. Ela tem um alcance grande, né? Tá bom. Vamos testar ela, né? Ficar com ela. Ver se funciona. Acho que ela... Acho que a outra é muito melhor, né? Uma mina, um túmulo. Ali a luta final com o Charles. Tá, vamos dar aquela recuada pra gente pegar o caminho certo. Nossa! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos buscar o ovo. Acho que o barulho dos caras falando era embaixo da terra. A missão de pegar o ovo é muito chato, cara. Dá um instantinho, vê se o OBS não tá trolando. A CIDADE NO BRASIL O que eu faço, cara? O que eu faço, cara? Filho da puta! Vai embora! Ah, é eterno! O cara... É isso! O cara... Cadê o trem? 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 Marca o trem, marca o trem e corre! A CIDADE NO BRASIL O maluco não reseta Filho da mãe, cadê, mano? Não tem como saber se ele tá me seguindo, galera Como é que eu sei? Como é que eu faço pra saber? Dá pra ouvir assovio de inimigo Mas me seguindo, acho que ele não tá não Vamos voltar Vamos lá Corre, 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 corre Ah Ah Ah, vai se fuder, mano Não, 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 não é possível Ah Desce Ah Quase morri Minha vida tá enchendo, galera Tomara que você não desça atrás de mim, né? Eu espero Ah, não, não Eu vou morrer de novo Vambora, corre Eu não sei pra onde eu vou Ai, tomei tiro Pra cá Não, não é pra cá Não, é filho da puta Por que eu morri? Mano Ah Ah Vamos correr Eu não vou mais ficar fazendo stealth nesse negócio, não Que negócio ruim, cara Não sei onde o cara tá Não tem mapinha Não tem porra nenhuma O assubito só escuta de perto O trem Eu voltei no trem Vambora Vambora O que que dá pra atacar no trem aqui Pra gente não perder mais sucata São 34 Pronto A armadura tá no máximo Pronto O trem O trem agora é o trem do homem de ferro Vambora Tem até um chifre de capeta aqui De boi aqui Vambora Tô indo pro lado errado Eu sou muito burro Vambora catar o próximo ovo Nada a ver isso, cara O cara me enxerga de lá do inferno Pra cá, beleza Eu vou correr direto Foda-se Tchau Mas eu tô Eu não devia tá aqui Mas eu tô Tomara que aqui embaixo Não tenha inimigo me esperando Errou, tá Acho que o stealth do jogo Foi desenvolvido Mas as pessoas Quando jogam isso Devem cansar E sair correndo, galera Devem fazer exatamente isso aqui Que a gente tá fazendo Sai Ó o ovo vermelho aqui É o último É meu Não, aqui é um baú normal Tem saída Tem saída Tchau Adeus Adeus, muchacho Arra Andale Filho da puta We got company We got company Oh shit Oh shit Cadê meu trem Cadê meu trem Tá lá Tá correndo atrás de mim Ainda vai morrer Ah, filho da puta Cadê você? Vem ir, filho da puta Morreu, desgraçado Piuí, nojento Ah, te fudê Beleza Agora a gente pode finalizar o trem, galera Acabe com ele Vambora Let's go, man É agora, mano É o seu fim, monstro de metal Peraí Peraí, peraí, peraí Que esse trem tá indo pro lado errado Ô, trem burro Deixa de ser burro o trem Eu acho que essa arma não é muito boa, tá, galera Essa arma que a gente pegou agora Vambora É agora, galera É a hora da verdade Ah, mano Tem guarda aqui também, cara Os caras são muito chatos Vou matar Toma Era isso que tu queria? Dá pra dar uns 10 tiros antes dessa arma superaquecer Eu dei um monte de tiro aqui pra ver se alguém aparecia Não apareceu ninguém Aê O cara nem me viu Você nem sabe o que você está fazendo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pô, amigo! Atira até ele do primeiro! Ele botou! Tchau. Tchau. Ah, vamos repetir a luta. Será que essa arma é a melhor? Será que não é melhor a outra arma? Não. Caraca. Eu venci apanhando. Ah, para eu ver a melhor caderno. Nossa, nossa, por que encha melhor a caderno? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, por que encha em momento? Não, 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 não. Está expandido. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Preciso consertar o meu trem! Consegui! Vai morrer, Charles! Não! Não! Tripe é da mãe! Não! Cadê você? Acabou, né, otário? Você tá ótimo! Morreu! Vai morrer! Deu certo! Se fudeu! BRT! Aê! Explodimos o BRT do Rio de Janeiro! Ah, acabou, mano! 2-2-Charles, um jogo de não sei o que, Gavin! Caramba, mano! Ah, galera, é um jogo pequeno! Ele me traz as vibes do antigo Slenderman, aqueles jogos que viralizavam por causa da escola, que o pessoal ficava falando Ah, você já jogou o Slenderman, dá medo! Ele até que é maneiro esse jogo! Derrotamos a fera! O cara falou que a gente ia prejudicar todo mundo se a gente fizesse o ritual lá dos ovos, acabou que matamos o Charles, acabou! O cara tava mentindo pra todo mundo! Sobrou mais um ovo! Caramba, mano! Sobrou mais um ovo! E aí Caralho Caralho Mano Isso é tudo ovo Fudeu Ah, zeramos o jogo, galera É isso, mano Chuchu Charles, zerado aí Jogo pequeno, né Eu vi que o jogo era pequeno e resolvi fazer em uma tacada só Obrigado quem assistiu E eu vou encerrar por aqui, mano Quem assistiu até o final, deixa o like aí E é isso, mano Tchau, falou